Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Aline e você está no Vício de Menina. E o vídeo de hoje é com diquinha para fazer seu esmalte durar por mais tempo. A Cata já fez a técnica das 7 camadas, ela ama, ela fala que tá super certo. Vou deixar um link aqui pra vocês e vou passar algumas diquinhas extras assim que pode mudar muito o seu dia a dia. Toda vez que a gente faz as unhas, a gente tem um processo antes da pintura. Pra quem remove a cutícula, quem não remove, sempre faça um hidratante, um óleozinho. E o excesso desses produtos vão fazer sua unha ficar mais oleosa. Ou resíduo também. Vai fazer com seu esmalte descasque mais. Eu tenho filho, tenho cachorro, talvez vocês escutem porque eles estão no cômodo ao lado. Então o que acontece? Esse resíduo vai fazer o esmalte descascar mais, mesmo que você esteja com a sua base. Então o que você vai fazer? Vai pegar um palito daquele de seletinha, sabe? Vai enrolar um algodão, vai ser um pouquinho mais generoso do que quando você limpa os canchinhos da sua unha. E vai umedecer com seu removedor de esmalte. E você vai passar só na unha, tomando cuidado pra não encostar muito na sua cutícula, tá? Pra você remover bem o excesso desse produto nas unhas e também tirar a oleosidade. Tem muita gente que tem a unha oleosa, que faz também o esmalte descascar. Feito isso, você não vai encostar mais seu dedinho nas suas unhas pra não ter perigo de deixar sua unha oleosa. E já vai passar sua base. E depois disso, seus esmaltes normalmente. Removendo todo o excesso de produto e do óleo, com certeza, seu esmalte vai fixar mais nas suas unhas. Sempre use a base. Passe uma base ou acetinada. O ideal é sempre usar uma base que faça um tratamento nas suas unhas. Ou fortalecedora, ou pra crescimento, ou de nutrição. Que já vai tratando suas unhas ao mesmo tempo de protegê-las do esmalte. A base, ela serve como sim um primer do esmalte. E vai ajudar sim seu esmalte a ficar mais tempo nas unhas. Porque ele vai segurar mais tempo por conta da base. Se você não é por aqui, se inscreve aqui no canal, que tem muito vídeo vindo por aí. Muita coisa legal. Já maratona também os mais velhos, os anteriores a esse, mês passado, enfim. Tem muita coisa legal. E assina o sininho de notificações pra você receber no seu celular quando tem vídeo novo. Uma das coisas que faz mais descascar o esmalte é a unha não estar lisinha. Sabe quando ela tá descamando ou ela tá com muita ondulação. Isso faz com que o esmalte não fique liso e acabe descascando mais fácil com qualquer topadinha que você dê, enfim. Então o ideal é você pegar uma lixa daquelas polidoras, daquelas polidoras mesmo. E passar nas unhas fazendo movimentos bem de leve pra você também não remover muito as camadas das suas unhas. Não é o ideal fazer isso todas as vezes que você for pintar. Tente fazer no máximo duas vezes por mês, mas o ideal é uma vez por mês. Deixar a unha bem lisinha. Se estiver descamando, aí você pode fazer um pouquinho mais pra não ter aquele degrauzinho. Que isso com certeza vai fazer sua unha descascar mais. E descamar mais também. Então quanto mais lisinha sua unha, mais tempo vai durar. O que faz o esmalte também sair mais rápido. Unha quadrada. Nós brasileiras amamos unhas quadradas. Eu estou com as minhas unhas quadradas. Quando eu estou com as unhas mais arredondadas ou amendoadas, elas descascam menos. Sim, porque a gente topa muito mais as pontinhas da unha quadrada em todos os lugares possíveis. E isso faz com que abra entre a unha e o esmalte e ele descasque mais rápido. Se você está com as suas unhas arredondadas, gente, o esmalte dura mais e quebra menos. Eu estou pensando em fazer uma pauta entre unhas quadradas versus unhas amendoadas. Uma coisa assim. Quero fazer esse vídeo com a cata. Então se vocês quiserem deixar perguntas aqui embaixo. Se vocês quiserem mesmo esse vídeo, acharem interessante. Deixem aqui nos comentários. Pós e contras. Dúvidas. O que vocês acham? Que eu quero ver se eu monto uma pauta com ela para a gente gravar esse vídeo bem legal. Enfim. A unha arredondada dura mais o esmalte. Outra coisa que se eu não passo, no mesmo dia já começa a sair, gente. Juro para vocês. Todas as vezes que eu faço essa experiência, o esmalte começa a sair no mesmo dia. Não usar essa brilho. Ou top coat, o que vocês acharem melhor. Que é, no fim, basicamente tudo a mesma coisa. Escolha um top coat. Teste top coats. Tem vídeos aqui no canal também falando sobre vários top coats. Teste e veja qual que você se adapta melhor. Qual que você vai gostar mais. Qual é mais fácil de achar na sua cidade. E use porque o esmalte dura mais tempo. Sim. E se você repor esse top coat depois de uns dois dias. Você vai dar uma renovada na cor. Vai deixar o esmalte mais bonito. Vai parecer o que você acabou de fazer. E ele vai durar mais ainda. Ele vai prolongar. Esse processo para você. E claro. Se você quer que o seu esmalte dure muito, 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 muito. Passa um glitter. Não é todo mundo que ama glitter. Mas se você vai para a praia. Quer que o esmalte dure mais nas suas unhas. Passa um glitter ali nas suas unhas. Que o glitter vai ajudar a segurar também. Outra coisa que faz o esmalte durar mais. As cariocas geralmente fazem isso. Tirar bem de levezinho a pontinha do esmalte da unha. Eu não gosto muito de fazer assim. Igual elas fazem que sai bastante. Viram tipo uma francesinha natural. Eu gosto de passar o palitinho também com algodão bem de leve na ponta. Para não ficar o esmalte na ponta da unha. Sabe? Onde já é aqui reto. Por quê? Porque quando está ali o esmalte faz aquela camada assim. Qualquer topada que você dá de primeira. O esmalte já lasca. Então se eu tiro aquele excesso bem na pontinha. O esmalte com certeza vai durar mais. Deixa aqui nos comentários. Se você tem uma dica extra. De como fazer as unhas durarem mais. Porque eu quero saber. Vamos trocar essas figurinhas. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.